Salvador hoje faz as duas maiores festas de rua do Brasil A maior é o Carnaval e a segunda maior o Réveillon A gente conseguiu consolidar um produto que é, pode-se dizer sim, uma van premier, uma abertura para o Carnaval Eu tenho certeza que nós vamos ter o maior Carnaval de todos os tempos esse ano, em 2016 Portanto, a partir de depois da manhã E a abertura de tudo isso é o Réveillon A turma aqui é que fica cansada Eu tenho que agradecer a galera que está trabalhando Porque todo mundo que organiza o Réveillon é que organiza também o Carnaval E a gente sai de uma maratona do Réveillon para entrar em outra já do Carnaval No meio do caminho as festas de rua, Lavagem do Bonfim e Emanjá O que importa? É o conjunto, é o que nós estamos apresentando para a cidade Salvador terá o melhor verão do Brasil Há muito tempo nós não tínhamos isso E não é apenas o discurso do prefeito São os dados, os números de ocupação da rede hoteleira De movimentação da indústria do turismo Que atestam isso O que mostra que o que nós estamos investindo nesses eventos tem um retorno extraordinário Retorno para a cidade A geração de empregos que ocorre nesse período é absolutamente fundamental E vejam, no momento de crise econômica, nós estamos trabalhando não só para a geração de empregos diretos Mas também a geração de empregos indiretos contribuindo, portanto, para a cidade viver um momento que talvez seja um ponto fora da curva do Brasil nesse período Salvador voltou O que eu ouço na praça pública, o que eu ouço nas ruas é isso Salvador voltou Voltou a ser uma cidade importante, desejada, procurada, respeitada e querida em todo o Brasil Eu acho que esse é o grande legado do nosso trabalho Que fica bastante evidenciado nesse momento da virada do ano do nosso Réveillon